Você defende a lavatoga? Defendo, acho que tem de haver sim investigação. Aliás, esse é um ponto que eu sempre coloco. O que aparece na imprensa é escândalo de corrupção envolvendo legislativo, executivo, ministro, presidente da república, deputado, senador. Só que muito pior é o que acontece no Ministério Público e no Judiciário que a gente não sabe. Nos órgãos de fiscalização e controle que a gente não sabe. O petrolão jamais teria acontecido sem participação ou anuência de membros do Ministério Público ou do Judiciário. Delação do Sérgio Cabral lá no Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas lá no Rio de Janeiro pode até ser um órgão positivo. Mas a lavatoga sua exclusiva para os ministros do Supremo? Não, eu acho que todos que estiverem envolvidos em delação premiada, todos que tiverem indício de crime com envolvimento dos escândalos de corrupção dos últimos anos que foram investigados, também você pode ver que tem claramente uma proteção. Cadê promotor preso? Cadê juiz preso? Não tem. Como você define o professor Gilmar Mendes? Como eu defino? Enquanto professor, é um bom professor, constitucionalista, estudou na Alemanha. Gosta dele como professor? Como professor, é um bom professor. Como ministro? Como ministro não, como ministro de virgem. Onde você acha que ele falha? Acho que ele falha no momento em que ele muda a interpretação dele, ele muda o posicionamento dele em relação principalmente à soltura de presos temporários, de presos provisórios. Porque a época em que a Lava Jato apenas atingia membros do partido dos trabalhadores, o posicionamento do ministro Gilmar Mendes era até aplaudido. Ele era um herói da direita, impediu a nomeação do Lula para a Casa Civil e etc. A partir do momento que começou a envolver outros atores do PSDB, do MDB, o entendimento dele começou a mudar para o entendimento mais garantista. Você acha que a mudança dele foi por mera conveniência? Não tem nada de direito aí? É casuístico. É claro que é bem fundamentado, porque ele sabe fundamentar, porque ele entende muito bem, ele sabe defender ambos os lados. Como, aliás, é do direito o advogado saber tanto acusar como defender. Porém, eu não vejo essa mudança como uma mudança dele ser convencido por doutrina. Agora, para além da Lava Toca, o Supremo está muito ativista, não está? Sem dúvida. Para mim, o Supremo, mandado 10 anos, para mim o Supremo nem estaria no judiciário. O ativismo, para você que está aí nos ouvindo, o ativismo é quando o Supremo resolve ocupar o lugar do legislador definindo crimes, fazendo lei, na verdade, regulando situações que era para o legislativo fazer. E o Supremo, ele próprio resolve. É assim que eu vou fazer, definir como é a lei de greve, definir o que é crime A, crime B ou C. Então, ele está invadindo o espaço do legislativo. Isso que se chama, não é quando ele julga, não é quando ele interpreta, é quando ele toma o lugar do legislativo, na verdade, tendo decisões que são verdadeiras novas leis. Continua, por favor. Então, nesse ponto, a gente tem um histórico assustador, a questão dos precatórios, em que o Supremo discutiu como pagar, quando pagar, quais seriam as taxas, quais seriam os prazos. Isso não é assunto do Supremo Tribunal Federal, isso não é tese jurídica, isso é política pública. Outro ponto também, em relação ao rito do impeachment, muito recente, em que o que foi determinado pela Câmara é o mesmo rito que está previsto na Constituição, que está previsto na Lei de Responsabilidade, que está previsto e que já havia acontecido com o ex-presidente Fernando Collor. Aí, para julgar a presidente Dilma Rousseff, o Supremo muda e coloca a admissibilidade para ser votada também no Senado, o que não existe, é uma reescritura da Constituição. Outro ponto também recente é a questão da homofobia, né, você criar um novo tipo penal, né, você criar um crime, né, que é um negócio em que o Estado dá a sua maior demonstração de força, de poder, que é te privar da sua liberdade, via Supremo Tribunal Federal, isso também não existe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho